O próximo combate, o forne vermelho, representado a equipe, Conteiro Team, Yuri Moreira. E para enfrentá-lo, no córner vermelho, representando a equipe, Equipe Victoria, é isso? Desculpa. E para enfrentá-lo, no córner vermelho, a equipe Victoria, João Gabriel Varadales. E para enfrentá-lo, no córner vermelho, a equipe Victoria, Cooper García. O próximo combate. O próximo combate. Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço! Um abraço! Um abraço, um abraço! 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 Aplausos 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 Eu quero vir aqui. Aplausos 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 Levanta, levanta, levanta! Son-ra ! Son-ra ! Son-ra ! Precisa ter medo? Eu só ia falar com o seu cara que vai dar uma foto quietinha aqui, ó. Não tem medo não, meu amor. Hoje eu não tô louvando ninguém. Eu tenho que ficar estuda aí. O quê? Eu não vou dar um instrumento da vida pra não ir lá, bora. Eu prendei um pouco. É isso, rapaziada. Tiramos ao final de mais um combate. Quem gostou dessa luta aí faz barulho, vai! Esses caras brigaram de verdade, hein? E aí ao final do terceiro round... Sobrou até no ar, meus irmãos. E depois de três rounds, os atos decidiram vencedor por decisão unânime. Quero fazer vários, hein? Azul! 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 Azul!